Epa! Ei, volta os três! Volta os três! Deixa a televisão aí! Bota a televisão no chão! 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 Se afaste! Se afasta Bota a televisão no chão Bota a televisão aí Se afaste Encosta na parede Cala a boca Cala a boca Quem autorizou sair com a televisão Não se sai nada com isso aqui não Ela ligou para a portaria dizendo que vocês estão roubando ela Ela que mandou trocar Ela que mandou trocar Cala a boca A polícia está vindo já Ela que mandou trocar Ok 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 Obrigado Obrigado